Olha a bobiça que esse Jean Wyllys falou É, não tem o que fazer, né, querido? É, o foco da Chute Sem Feste é chope, cuca, dança Depois que ele lembra que dá pra atirar E aí eles nem atiram, porque olha isso aqui Mirando num lado, olhando pro outro Bebinho, já... Esse vai dormir na calçada do César, certeza Ele deve ter ficado chateado porque não tem competição de quem cospe mais longe, né? Quem fala mal da Chute Sem Feste é porque nunca foi Senão não tem como falar mal Eu fico virado num alho porque um excomungado desse não sabe nada, nada Ele nem sabe que jaraguai já começa a atirar desde criança Por causa das cobras que entram dentro de casa Nem mora aqui, nunca foi na festa e tá reclamando o cartaz Agora imagina os queridos jaraguai às 5 horas da tarde Esperando o trem passar naquele fresquinho Lendo uma bobiça dessas Pra quem não conhece, o Jean Wyllys, ele é ex-BBB, ex-deputado E agora é um excomungado, né? Sai daqui, sai...